O motociclista morreu em um acidente na BR-116 em Governador Valadares. O circuito de segurança de um posto aí, ó, registrou o momento da batida, né? Olha! Meu Deus do céu! É, o Lucas Alves tá chegando pra falar. É, Lucas, isso foi no Xoni, né, ô Lucas? Isso, Nico, foi registrado ali próximo ao distrito Xonente Baixo, o distrito aqui de Governador Valadares, este acidente que tirou a vida desta vítima, né? O circuito de segurança de câmeras deste posto de combustíveis registrou o momento em que o motociclista, o motoqueiro, né, piloto, ele passou por trás de um ônibus. Tentando entrar neste posto pra abastecer, provavelmente, pra parar a viagem que, segundo informações, ele seguia para aqui em Governador Valadares, momento em que o viavisão do caminhoneiro não tinha pra ele, ele saiu de trás do caminhão e foi atingido e bateu neste caminhão e morreu na hora, segundo informações da polícia também. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os testemunhos disseram que a vítima Adhemar Gomes Teixeira, homem de 51 anos, pilotava a moto e vinha aqui pra Governador Valadares. O caminhoneiro relatou também à polícia que não teve como evitar o acidente. E foi tudo registrado pelas câmeras de vídeo monitoramento deste posto de combustíveis. O corpo de Adhemar, Nico, foi levado ao IML aqui de Governador Valadares. Eu volto com você. É, não tem como, né, assim, a gente não é perito, né, Lucas, mas pela imagem a gente percebe que a moto surge, né, de trás do ônibus, né, do outro veículo, né, não tem como, um caminhão não para, gente, um caminhão não tem como parar, assim, não. Nem carro pequeno conseguiria fazer a frenagem ali, né, gente. E o curioso é que quando a gente tá se habilitando, né, a orientação é a gente conservar a direita no acostamento, não é isso? Esperar o fluxo, olhar para os dois lados, né, e depois, em segurança, fazer a travessia. Mas a gente é tomado de uma pressa, né, e vou ficar falando aqui depois que a pessoa morreu, é até uma ofensa, né, para os familiares, né. Aquele apresentador fica lá aborrecido, conversando com aquele repórter dele, depois que o fulano morreu, fica falando isso, a gente não tá aqui, a gente tá falando para a prevenção de próximos acidentes, né. Que tristeza. Obrigado, viu, Lucas.